Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Buenos Aires a cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. A presidenta Dilma chegou há pouco a Buenos Aires e neste momento ela está na Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. Logo mais, a presidenta Dilma vai se reunir com a presidenta Cristina Kirchner para discutir as relações comerciais e investimentos entre os dois países. Vamos acompanhar? A presidenta Dilma vai se reunir com a presidenta Cristina Kirchner para discutir as relações comerciais e investimentos entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff faz visita à Argentina nesta quinta-feira. Ela é recebida pela presidenta Argentina, Cristina Kirchner, na Casa Rosada, sede do governo argentino. Esta é a cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Após essa cerimônia de boas-vindas, as duas presidentas vão fazer uma reunião de trabalho para discutir as relações entre os dois países. De acordo com a agenda, após a cerimônia oficial de chegada, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner vão fazer então reuniões de trabalho. E à noite, a presidenta Dilma também vai participar de um jantar oferecido por Cristina Kirchner. Dilma Rousseff retorna ao Brasil no fim da noite desta quinta-feira. Brasil e Argentina firmaram uma aliança estratégica em 1997. A agenda entre os dois países é composta por projetos de cooperação em ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade, incluindo também iniciativas em energia nuclear, defesa, empreendimentos hidrelétricos, construção de satélites, indústria naval e educação. A defesa da integração da América do Sul está também entre os objetivos da aliança estabelecida pelo Brasil e a Argentina. E também deve ser examinada pelas duas presidentas, com foco nas iniciativas do Mercosul e da Unasul, a união dos países sul-americanos. A presidenta Dilma Rousseff é recebida pela presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. E logo mais, elas vão se reunir para discutir vários temas. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e também é o principal destino das exportações nacionais de manufaturas, segundo informou o Itamaraty. De 2003 a 2012, o comércio entre Brasil e Argentina passou de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares. E neste momento, a presidenta da Argentina cumprimenta a comitiva brasileira. Entre os temas que serão discutidos pelas duas presidentas estão as relações comerciais entre Brasil e Argentina. Seguidamente, a comitiva que acompanha a senhora presidenta da nação, a senhora Cristina Fernandes de Kirchner, será apresentada a senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dona Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta os integrantes do governo argentino. A presidenta Dilma Rousseff é recebida pela argentina Cristina Kirchner. Nesta quinta-feira, é um encontro que será destinado a fortalecer a aliança estratégica bilateral e também discutir questões econômicas. Em conversa com jornalistas, na terça-feira, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma afirmou que tem uma agenda muito ampla com a Argentina, como relações comerciais, investimentos, entre outros assuntos. E aí E aí A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta e é apresentada neste momento aos integrantes do governo argentino. E logo mais Dilma Rousseff e Cristina Kirchner vão iniciar as reuniões de trabalho para discutir diversos temas. E após as reuniões de trabalho, a visita da presidenta Dilma Rousseff à Argentina terminará com um jantar de boas-vindas e um brinde na noite desta quinta-feira no Museu do Bicentenário que fica perto atrás da sede do governo. A senhora presidenta da República Federativa do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, se retiram para o despacho presidencial, onde terá lugar a audiência protocolada. Essas foram as imagens ao vivo da cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff à Casa Rosada, sede do governo argentino. Agora, Dilma Rousseff e a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, vão se reunir para discutir as relações econômicas entre Brasil e Argentina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho